Se tem um jogador que está envolvido em confusão nessa janela de transferências é ele, o Tartaruga Ninja, Mbappé. Bom, ele tá numa confusão gigante com o PSG, ele quer sair de graça depois acabar o seu contrato para o Real Madrid, o PSG não quer que ele vá de graça de jeito nenhum. Então nisso o PSG falou, você não vai jogar essa temporada a não ser que você aceite uma oferta de um outro time que paguem a gente. Enquanto isso os árabes aproveitaram essa brecha e falaram o seguinte, Mbappé toma aqui bilhões pra você aceitar e jogar só essa temporada do futebol árabe e depois você vai para o Real Madrid de graça. O que Mbappé falou? Eu prefiro não jogar, prefiro ficar no banco do PSG encostado do que ir para a Arábia. Enquanto isso surgem outros times na tentação de levar Mbappé. A gente não sabe o que vai acontecer na vida real, não pelo menos hoje, agora, mas aqui nesse vídeo a gente vai descobrir qual vai ser o melhor time para o Mbappé. Basicamente vão ter quatro Mbappés durante uma temporada nesse vídeo, jogando ao mesmo tempo. Vai ter um pelo Real Madrid, um pelo City, um pelo PSG e um pelo Alhila, o time que quer levar ele na vida real lá para a Arábia Saudita. Como é que vamos acompanhar esses todos os Mbappés, já que vão ter quatro numa temporada? A cada dez jogos, a roleta vai indicar o time que a gente vai ficar de olho. Então, para começar, a gente vai acompanhar os dez primeiros jogos da temporada, o Mbappé no Manchester City. E depois de dez jogos, todos os Mbappés também vão ganhar aqui pontos de habilidades. E quem vai escolher é ela, a roleta das habilidades. Eu botei algumas aqui, como aceleração, força, pique, cabeceio, finalização, controle de bola, visão, frieza e posicionamento no ataque. A roleta vai girar e, qual cair, vai ganhar cinco pontinhos de upgrade. Vamos acompanhar, então, todos os Mbappés durante essa temporada e, no final, vamos ver qual Mbappé foi mais longe. Lembrando que eu estou de início com o City e, depois de dez jogos, a roleta vai determinar para onde a gente vai. Podemos até continuar no City, depende dela, da roleta. Quando eu falo onde a gente vai estar é a gente mesmo, eu e vocês assistindo, porque os Mbappés vão continuar nos mesmos times. Outra informação importante é que todos esses times estão na Champions League. City aqui no Grupo G, Real Madrid no Grupo F, Al-Hilal no Grupo A e PSG no Grupo H. Então, bora começar aqui já simulando dez partidas para a gente ver o que vai rolar já de início. Enquanto simula, não se esqueça de me seguir no Instagram. Eu vou fazer um sorteio do novo EA Sports FC 2024 quando o jogo lançar. Vai ser mais de uma versão que eu vou sortear. Para você me seguir no Instagram, é lucas10cordeiro. O link na descrição ou esse que você está vendo aqui na tela, bota lá lucas10cordeiro que você vai me achar. Bora para o Insta para você participar desse sorteio. Dez primeiras partidas simuladas. Olha só, o Mbappé com o Real Madrid está muito bem na Champions. Tem seis pontinhos, dois jogos aqui, ele começou bem. No City está com quatro pontos, tem uma vitória e um empate aqui no início. No PSG também quatro pontos, por enquanto, dois joguinhos. E agora a maior surpresa de todos, o Al-Hilal. Tem três pontos em duas partidas. Bom, ignore a mini face dele ali, mas olha só, ele está com os números ok até. Ele tem cinco partidas, por enquanto, pelo City e tem três gols marcados. Ele não jogou todas as partidas. Por exemplo, o Mahrez jogou dez, né? Ele só jogou cinco, não sei porquê. O Guardiola deve ter suas ideias. Se passaram dez jogos, como eu falei para vocês, e vamos ver onde a gente vai continuar acompanhando o Mbappé. Eu queria ter feito uma partida pela Champions. Eu quero fazer uma de cada time, pelo menos. Eu acabei esquecendo, então, no próximo time que a gente for, que vai ser o PSG, tentar fazer pelo menos uma partida de Champions. E também vamos ver aonde que todos os Mbappés vão ganhar um upgrade. Mano, confesso que fica engraçado quando gira a cabecinha do Mbappé ali, vocês viram, né? Ele vai ganhar cinco pontinhos em força. Interessante. Como vocês podem ver ali, o Mbappé tem 76 de força. E como vocês podem ver, ele ficou com 81 de força. Já chegamos no PSG e olha só a tática que os caras jogam, mano. É horrível, né, mano? Cadê o Neymar aqui? Eu sei que o Mbappé está bem aqui, 91. O Neymar é banco desse time. Pelo amor de Deus, eu vou ter que mexer. Eu não ia mexer, mas eu me recuso continuar assim. Simplesmente não dá. No fim, botei essa tática aqui mesmo, vamos ver se vai funcionar. O time não tem ponta direita. Saiu o Messi e não tem mais ninguém para jogar na ponta direita nesse time. Olhando o calendário, então, vamos ver. Vai ter um jogo da Champions aqui de cara. Vai ser o segundo da série de 10. A série de 10 acaba aqui contra o Lille. Então, eu vou fazer o seguinte. Tem um jogo contra Juventus, que é um jogo mais pesado. Então, a gente vai jogar esse jogo aqui. Só para atualizar a situação do PSG na Champions, o time está com oito pontos. A Juventus está com seis. Se eles vencer agora a Juventus, eles vão ficar em uma situação muito confortável. Ó, ó. Ele é rápido, ele é forte. Ele é o Mbappé do PSG. Tá, vai ele. Vai fazer, vai fazer, vai fazer. Caixa. Caixa. Mbappézinho já para fazer o primeiro aqui e botar a Juventus no lugar dela. De novo ele, tá? De novo. Mano, parece que ele está brincando, né? Parece que... Ah, eu errei, eu errei. Cara, como assim está um a um? Eu não vi o lance deles, velho. Do gol. O jogo não me mostrou. Aí é sacanagem, pô. No fim, acabou empatado ali o jogo contra a Juventus. E eu já simulei o outro jogo que faltava. Os outros dois jogos que faltavam para completar dez partidas dessa rodada. Aqui está com nove pontos, está quase garantido para a próxima fase. No City também, nove pontos e também está tranquilo. Porque ali, ó, o Copenhague tem quatro. Falta um jogo só? Então ele está muito bem. O Real Madrid melhor ainda, 12 pontos. Estão todos os times passando em primeiro. Todos os times que tem Mbappé. Infelizmente o Al-Rilau vai ficar fora dessa. Mas ainda existe uma chance. Porque falta um joguinho. Se o Al-Rilau vencer o Rangers e o Liverpool perder para o Napoli. O jogo do Napoli e o Liverpool é fora de casa. O Al-Rilau de Mbappé pode passar para a próxima fase. Ia ser incrível. O Mbappé aqui do PSG tem 14 gols em 22 partidas. Ele tem 10 gols no Campeonato Francês. 3 na Champions. E está muito bem. Mas como se passaram 10 partidas. Vamos lá descobrir para onde vai ser o nosso destino. Não do Mbappé. Ah, vamos continuar no PSG? Tá bom. Mais 10 partidinhas no PSG então. O que ele vai ganhar de upgrade agora? 5 pontinhos. Em força de novo. Mano, parece viada. Tipo uma roleta com várias opções cai em força. A roleta ali com 4 opções de times cai no PSG de novo. Qual a chance? Bom, aqui o Mbappé está com 82 de força. Ele tinha ido para 81. Mas ele deve ter evoluído naturalmente e ganhou mais um pontinho. Então ele vai ganhar 5 pontos em cima do 82. E como vocês podem ver, 87. Bom, agora a sequência de 10 jogos acaba nessa partida aqui da Liga. Do dia 18 de fevereiro. Mas lá no início, aqui ó, da sequência de 10 jogos, a gente tem outra partida pela Champions. E a gente vai fazer ela de novo. É contra esse time aí o jogo. É só para garantir classificação mesmo. Vamos ver o Mbappé aqui já na velocidade, mano. Nossa, ele ganha fácil. Dessa galera aí mesmo, que nem profissional é. Aí não tem jeito. Ele vai fazer 80 gols nessa partida aqui. Mbappé do PSG, versão PSG, faz mais um. Mais uma jogada dessas aqui que o Mbappé gosta. Olha aí. Olha aí. Não tem jeito. O homem vai marcar muito. Toma. Ah, que mentira! Tá, a gente tomou um empate. Agora a gente vai fazer mais um. Só faltava agora pegar o pênalti também, né? Ah, esquece. O goleiro vai ser o melhor do mundo. Nossa, pega nunca. Estou no ângulo. Mais um tartaruga. Até que esse goleiro tentou, mas não teve jeito. Com esse gol de pênalti, o PSG vence aqui por 2x1. Dois gols dele. Cara, e olha só quem ganhou o melhor jogador do ano, né? Ganhou a bola de ouro. Ele mesmo. O Mbappé, só que o do Manchester City. Os outros Mbappés ficaram só chorando. Seria da hora se eu pudesse ver quem foi aí o trio. Uma dessas seria Mbappé, Mbappé, Mbappé. Mas o Mbappé do City foi o melhor do mundo. Encerrou então a fase de grupo da Champions. Ó, PSG passou em primeiro. Manchester City passou em primeiro. Real Madrid passou em primeiro. E hora da verdade. O Al-Rilau não passou. Mano, o Al-Rilau empatou a sua partida. E o Liverpool acabou vencendo o Napoli. Então, deu ruim pro Al-Rilau. É, o Mbappé do Al-Rilau não vai ter muito futuro nessa temporada. Talvez na vida real o Mbappé esteja certo de não ir pro futebol da Arábia Saudita. Como o Al-Rilau foi eliminado da Champions, a gente elimina da nossa roleta. E vamos ver onde a gente vai acompanhar os 10 jogos. O Mbappé girando. Gira, 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 gira. Quem vai, quem vai? Vai no Real Madrid? Ah, no PSG de novo, não. PSG de novo, não. Só volta a cair força. Se cair força, esquece. Aí ninguém vai cair de mais nada, mano. Vou falar que essa roleta tá com problema. Frieza, olha que interessante. O Mbappé já tem uma frieza bem interessante. 89. Agora vai ganhar 5 pontinhos. E pronto, atualizado pra 94. Agora a gente tem que simular mais 10 jogos aqui. Só que aconteceu um negócio interessante. O Milan entrou ali, ó. Foi a primeira partida das oitavas da Champions. A gente venceu de 1 a 0. Eu simulei porque ele fazia parte ainda dos 10 jogos da rodada passada. E a gente já tinha jogado uma partida da Champions. Então vamos lá. Vamos simular mais 10 agora. E no meio disso vai ter o jogo de volta contra o Milan que a gente vai fazer. Lembrando que um empate já é ótimo pro PSG. Porque o primeiro jogo foi 1 a 0. E tem escanteio pro Milan. Estamos marcando aqui com camisa 10, com o Mbappé. Gente, já domina girando. Passou o Sanches. Boa bola. Sanches. Cruzou no Ney. Uf, quase. Ney. Boa bola. Mbappé domina. Nataruga Ninja. Resolvendo. O jogo finalizou. E o PSG conseguiu aí garantir a classificação pra próxima fase da Champions. Simulado mais 10 jogos. Vamos lá. Vamos ver pra onde vai ser o nosso destino. Ih, vamos mudar, hein. Olha só. Finalmente. Vamos para o Real Madrid. Qual habilidade vai ganhar? Pontinhos preciosos. Finalização. Seria bom, hein. Controle de bola. Interessante também. Aterrissamos no Real Madrid. E olha só. Benzema, que não estava no time, voltou. Eles contrataram de novo, muito provavelmente. E como assim o Mbappé reserva do Benzema? Não tem jeito. Eu vou fazer o negócio agora acontecer. Simplesmente o time vai perder Benzema, porque eu vou rescindir com o jogador, tá? Eles acabaram de contratar de novo. Ele não estava no início aqui do vídeo. Eu tinha tirado o Benzema, mano. Tinha botado ele lá no time dele da Arábia. Pronto. Adeus, Benzema. Bom, é hora de ganhar controle de bola e chegar no máximo possível. Ele tem 95, como vocês podem ver. E como um passe de mágica, agora ele está no máximo, 99. Então, controle de bola de todos os Mbappés atualizados com sucesso. 100% atualizado. É ruim de aturar. Olhando nossa série dos próximos 10 jogos, é o seguinte. Não tem nenhum da Champions, porque muito provavelmente vai rolar o sorteio. Então, eu vou simular esses três aqui primeiro, para saber... Esses dois primeiros aqui, para saber se vai rolar um jogo da Champions logo. Bom, não apareceu nenhum jogo da Champions, então vamos ver o que aconteceu. O Real Madrid foi eliminado. Então, o Real Madrid do Mbappé foi eliminado pelo Liverpool. 4x3 no agregado. O City seguiu para as quartas de finais. E o PSG também, que a gente acompanhou no jogo contra o Milan. Nas quartas de finais, o City foi eliminado pelo Napoli. E o PSG foi eliminado. Todos os Mbappés foram eliminados. Acabamos de descobrir isso. Semifinal vai acontecer entre esses times. E não temos mais Mbappé. Já que o sonho da Champions foi embora, e só restam esses jogos até o final da temporada. Praticamente 5 jogos. A gente vai simular até o final. E vamos ver qual Mbappé teve os melhores números e mais títulos. E aí a gente vai ter uma melhor decisão para o Mbappé da vida real. Mas a gente já sabe que Champions em nenhum desses times rolou. Então, começando aqui no Real Madrid. Ele teve 51 partidas, marcou 24 gols e teve 18 assistências. A nota dele geral foi 7,7. Acima da média, bastante gol até. Mas a gente espera muito mais do Mbappé, ainda mais no Real Madrid. O Real Madrid conseguiu um título na temporada, que foi o título da Liga. Então, pelo menos aqui, o Mbappé conquistou um título. Foi uma companhia bem sólida. 89 pontos contra 76 do segundo ali, que foi o Barcelona. Uma vantagem bem grande. Eles também foram campeões da UEFA Super Cup contra o Frankfurt. Então, dois títulos na verdade. Bom, no Al-Hilal, ele continuou de titular, tá? Pelo menos aqui uma boa notícia. Sendo parceiro do Michael, inclusive. Aqui ele teve 45 jogos e 22 gols e 9 assistências. Números também até que ok, mas bem ok mesmo do que a gente espera do Mbappé. Eles ficaram em quinto na Liga Nacional. Mas lembrando que eu botei eles no Campeonato Holandês para ter esse time na Champions League. Na Champions League, ficaram na fase de grupos. Foram para a UEFA Europa League e foram eliminados nas oitavas finais para o Real Cedar. Então, aqui, resumo do Mbappé no Al-Hilal. Nenhum título, gols, ok. Por enquanto, a pior opção. No City, o Mbappé continuou de titular na ponta esquerda, fazendo um trio interessante. E aqui ele teve 56 jogos, 29 gols e 16 assistências. Aqui, número melhores, hein? Muita participação em gol aqui, né? Contando assistência e também gols. E olha só o Haaland. 36 gols e 4 assistências. Então, os dois funcionaram muito bem. Essa é a verdade. Mas será que resultou em título? Inclusive, a nota do Mbappé aqui foi 7,51. A melhor nota foi no Real Madrid até o momento. Foi campeão da Premier League. Então, conseguiu um título aqui. 83 pontos contra 78 ali do segundo colocado, que foi o Liverpool. Perdeu aqui o Mjolnir Schild na final contra o Liverpool. Perdeu a final também da Carabao Cup. E na Champions League, eles ficaram aqui fora nas quartas de final. Por enquanto, o Real Madrid ainda é o melhor destino, porque teve dois títulos. UEFA Super Cup e La Liga. Mas temos também que botar um porém aqui. Ele ganhou uma bola de ouro com o City. Então, também tem um peso aí que a gente tem que considerar. O City teve um título e a bola de ouro. E vamos para o PSG. O último time do Mbappé. O PSG, eu acho que foi o lugar que ele mais se desenvolveu. Tá 95 de overall e ficou ali titular no ataque. Depois que a gente mudou a tática. Mas ele já era titular antes também. E aqui, ele fez 25 gols e 11 assistências. Teve uma nota aí de 7,47 no total. 14 no Campeonato Francês. 18 na Champions. 1 na Copa. 2 na Copa Nacional. Foi campeão no Campeonato Francês. Foi campeão também desse troféu da França aí. Eu acho que foi campeão. Copa Nacional não chegou na final. E Champions League saíram nas quartas de finais junto lá com o Manchester City. Foram eliminados pela Inter. Bom, vimos números de todos os Mbappés. E agora temos que chegar a uma decisão. Qual o melhor destino para o Mbappé? O City, ele ganhou a bola de ouro. Pensando no individual, talvez seria o melhor destino para ele. O Real Madrid, ele ganhou a La Liga e a Copa. A UEFA Super Cup, na verdade. Seriam dois títulos. Ele teve melhores números no geral do City. E no PSG, ele ganhou duas taças. A Liga e a Copa ali, que a gente viu também. Teve números legal, números ok. Na verdade, os números ficaram bem parecidos. No City, ele se destacou mais porque ele teve mais assistência também. Onde vocês escolheriam Mbappé? Qual é o melhor destino para ele? Eu acho que fica entre Real Madrid e City. Como ele ganhou a bola de ouro no City, eu acho que o City é o grande vencedor desse vídeo. Pena que ninguém conseguiu chegar na final da Champions. Tamo junto. Não esquece do like. Esse vídeo aqui é muito tenso de fazer. É brabo, a edição também é difícil. Então, por favor, deixa o likezinho, se inscreve no canal e até mais.